E a gente já começa falando de estelionato, Albert Silva, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, as ocorrências registradas no plantão policial nas últimas 24 horas, começando por estelionato, né? Uma mulher de 41 anos, moradora aqui do Jardim Progresso, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar um boletim de ocorrência alegando. Olha só pra essa história, Ana, ela recebeu uma mensagem de uma pessoa, se identificando como seu irmão, né? Ele havia, de imediato ele falou assim, ó, eu alterei o número, tô com outro número de telefone, viu? E aí ela acabou acreditando que era o irmão, né? E aí ele pediu pra que ela fizesse aí um pix, uma transferência aí no valor de 985 reais. Como ela e o irmão tem um bom relacionamento, né? E ele tinha acabado de abrir aí um comércio, era muito normal que a irmã enviasse aí alguns valores, algumas transferências, pix aí pro irmão. E ela acreditou, viu Ana? Enviou aí 985 reais, na hora que ela fez esse pix, essa pessoa que estava se passando pelo irmão pediu um novo pagamento, viu? Ela falou assim, ó, eu me enganei, não é 985 não, é 2985. Aí ela começou a desconfiar, ligou pro irmão no número que era antigo, o irmão atendeu e falou, não, eu não troquei de número não. Ela se tratou de um golpe e aí ela procurou a delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência. Não se tratava do irmão, viu? Ela não se atentou, não se tratava do irmão, não era o irmão dela que estava conversando com ela, ela era um esterionatário, era uma pessoa que estava querendo aplicar um golpe e aí, infelizmente, ela teve esse prejuízo, Ana, de 985 reais. Portanto, tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo com algumas atitudes suspeitas, troca de número, pedido, né? O correto mesmo, né? É sempre ligar, é sempre conversar pra não cair em golpes, porque toda semana a gente se depara com essa situação, não só aqui em Transagôs, mas em todo o Brasil.